ADEAL vai aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção. Por meio da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, o Governo do Estado vai aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção. O SISB padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a segurança alimentar. Estou encontrando aqui Carlos Neto, presidente da ADEAL, para a gente falar um pouquinho do SISB, que é o Sistema Brasileiro que faz a inspeção animal de uma forma diferente, porque a ADEAL, só para a gente lembrar, fornece, né, Carlos, o SISB, que é o Serviço de Inspeção Estadual. Alguns municípios podem fornecer o SISB, que é o Serviço de Inspeção Municipal. No caso do municipal, só vende no município, só pode transitar com os produtos de origem animal, que são agroindustrializados ou beneficiados de alguma forma no município, estadual no estado e, tradicionalmente, o SISB, que é o federal, para todo o país. Agora, o SISB, que é esse programa do Ministério da Agricultura, ele permite que a ADEAL possa, de alguma forma, emitir esse certificado que vai ser validado para todo o território nacional. Alguns estados estão aderindo. Como é que está a Lagoas nessa situação? Isso, justamente, Edivaldo. O SISB, ele vem como uma grande alternativa por parte do Ministério de possibilitar que a ADEAL, em conjunto com o produtor e com aquela indústria que esteja capacitada, o produto possa vir a ser comercializado dentro de todo o território nacional. Para concluir o processo de adesão, a ADEAL vai realizar algumas adequações cobradas pelo Ministério da Agricultura. Inclusive, na segunda-feira, estive em reunião com o secretário da Fazenda. O secretário, em nome do governador, me garantiu que irá depositar o que for necessário para que a gente possa, de maneira concreta, aderir ao SISB. Então, o Ministério cobra alguns requisitos e nós vamos atendê-los de uma maneira efetiva para que, ainda este ano, a Lagoas possa aderir ao SISB, que será tão importante, um avanço tão importante para o produtor alagoano. Carlos, a adesão ao SISB tem um impacto, inclusive, econômico para o produtor, para a agroindústria, porque, no caso de Alagoas, hoje, existe, digamos assim, uma dificuldade, porque Pernambuco conseguiu SISB, Alagoas ainda não. Então, alguns laticínios, por exemplo, conseguem vender de lá para cá, mas não daqui para lá. Essa situação pode mudar logo, então. Isso, o Pernambuco acabou de aderir ao SISB, então, é justo que, em breve, o Pernambuco comece a comercializar os seus produtos com Alagoas e com outros estados e Alagoas tem que correr nesse momento e está correndo para aderir ao SISB também, para que possa, não somente negociar com Pernambuco, para que possa negociar com todo o Brasil, pois tem mercadoria de qualidade, seja em qualquer área, gera qualidade e tem condição de concorrer com os demais estados da nação. Obrigado.